Bola do Rafinha para o João, apertou, ganhou o Boni, bateu, sobrou para ele! GOOOOOOOL! O da Soeva! Boni! Sobe o bandeirão, a Soeva faz um a zero, num vacilo incrível na saída de bola do Concórdia! E o Boni não tem nada com isso, joga para o gol, abriu o placar, a Soeva um a zero, vamos ver de novo! Está aí, o João Neto tocou, bola no fogo ali para o Zé Henrique, e o Boni de Canhota joga para a rede! Outro ângulo, o João Neto não foi amigo do Zé Henrique nesse lance não, pés que botou na frente, ele bate forte na bola, Genaro chega na recuperação, olha o Genaro, se deu bem, Valdim pediu, Valdim, 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 Genaro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O da Soeva! Genaro, Genaro, olha o Genaro! Joga para a rede, marca o segundo, e ele que começou a jogada, né? E não foi Flominha, tocou para o Valdim e a bola sobrou para ele de novo, empurra para a rede, marca o segundo, Genaro, 16, Valdim bateu, João Neto pegou, tocou na trave, Genaro joga para a rede! Dois para a Soeva! A bola chegando na direita, deu o bote, levou o drible do Renatinho, vem golaço! GOOOOOOOL! Gol de 4 do Renatinho, sensacional, incrível o que ele fez, Renatinho rabiscou, não dá bote seco assim não, uma dica para a galera, não dá bote em seco que quem dribla não, olha aí ó, levou o drible do Renatinho, e na cavadinha na saída do João Neto, faz o terceiro a Soeva, 3 a Soeva, 0, Concórdia, caneta de ouro para ele! Passo de letra no fundo, Rafinha! Gol do Concórdia! Rafinha, até que enfim Rafinha, deixou dele, agradece, diminui para o Concórdia! Põe o Concórdia no jogo de novo, dá uma animada para o torcedor do Concórdia, o goleiro linha funcionando, que passe do Dimas, categoria do Rafinha! Assina que o gol é seu, de novo ó, ao pesque, para o Rafinha, ele pelo alto, para tirar de todo mundo, assina Rafinha!